Agora falando então dos perrengues e dos desafios aí, me conta um pouquinho ao longo desses anos, quais foram os principais momentos onde você conseguiu se levantar mais forte e conseguiu aprender bastante? Olha, eu acho que todo momento de transição, ele faz você sair um pouco da zona de conforto e te traz aprendizados assim, nossa, inimagináveis. Então quando eu tive que passar por um processo de coach de carreira, porque eu já estava trabalhando 14, 15 horas por dia, sem férias, por anos. Na verdade, as minhas primeiras férias de vida empreendedora eu tirei só em 2015, desde 2009 até 2015, trabalhando non-stop. Então assim, eu acho que quando eu tive que fazer essa escolha, né, porque não estava sendo saudável continuar naquele ritmo de levar duas empresas, literalmente eram duas marcas, né, uma era a CNPJ, enfim, no momento de 2015 que eu vendi, a Rolip já tinha CNPJ, já pagava imposto, mas era uma loucura e manter esses dois negócios e eu estava muito apegada e eu realmente tive que ir para um lado racional de um acompanhamento profissional para eu poder fazer vários exercícios para identificar as minhas aptidões. E eu lembro que cada sessão de coach para mim era um martírio porque eu não queria abrir mão do negócio que eu cresci, que eu vi, que eu criei lá em 2009, com todas as dificuldades do mundo. Então assim, passa um filme na cabeça quando você tem que abrir mão de uma coisa, por mais que você esteja vendendo, né? Eu vendi a empresa, eu não fechei, eu não doei e tudo mais. Eu vendi a Rolip em 2015 para uma empresária de Niterói. Mas até eu assinar, eu lembro com clareza o dia que eu fui na porta do, como é que fala, do cartório, né, para assinar com ela, reconhecer firma, eu fui assim, um martírio, pensei que eu estava indo para a forca. Eu ficava pensando, gente, eu estou ajudando a minha empresa aonde? Quem vai cuidar, sabe? Estava sofrendo horrores. E na verdade, nada como o tempo para dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu funciono muito mais hoje trabalhando com serviço do que com produto e isso para mim é assim, indiscutível, o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci e o quanto foi fundamental eu dar aquele pontapé na IT Brasil naquele momento. Que tinha, se eu não me engano, uma empresa em São Paulo que fazia isso e eu estava no Rio de Janeiro, onde eu comecei a IT Brasil. Então, foi uma coisa assim que foi no momento certo, sabe? E hoje realmente a gente colhe frutos disso, né? Hoje no mercado, toda vez que tem alguma grande empresa que quer trabalhar com influenciador, com um formato diferenciado, com um formato ousado e que a execução vai ser impecável, o telefone toca aqui no escritório porque a gente conseguiu ficar estabelecido na cabeça das pessoas assim. Isso é bacana, mas o perrengue que eu acho foi primeiro. Nessa fase de decisão, vende ou não vende, o que eu faço com esse negócio, foco mesmo nessa nova empresa, como é que funciona. Eu não tinha contrato nenhum, eu não tinha garantia nenhuma de que ia dar certo. Foi muito difícil e eu acho que os outros perrengues já na vida da IT Brasil é lidar com o mercado completamente novo, com uma indústria que ainda não é uma indústria, né? Esse mercado dos influenciadores é muito novo, então tem muito amadorismo, né? Você, por mais que a gente aqui trabalhe de uma forma profissional, né? Poxa, a gente não faz nada sem contrato, tudo com nota fiscal. Eu tenho, meus funcionários são todos, né? Tipo, bonitinho na CLT, né? A gente procura trabalhar dessa forma, mas a gente vê muitas empresas fazendo as falcatruas, né? E aí você tem que se manter competitivo no mercado e aí, mais uma vez, se você tiver com um propósito bom, você diz mais não do que sim e esses não vão te posicionando e os sim vão abrindo portas que você nem imagina onde dar. Mas é difícil tomar essas decisões. Então, eu acho que esses perrengues, assim, na verdade, o dia a dia de todo empreendedor é um perrengue. Basta você ter aquela resiliência básica pra poder sobreviver. Mas eu acho que aí é a vida, né? Tipo, ou você é empreendedor ou você não é. Com certeza. Top. Cara, muito bom. Eu vi outras coisas aqui que eu acho que fazem muito sentido reforçar pra galera. Essa questão de, às vezes, a dor no momento, né? Pode ser um presente pra você no futuro. Isso, imagino que já deve ter acontecido em alguns momentos. Você deu esse exemplo aí. E acho que isso é muito importante porque é doloroso, né? E você, a dor, não tem como evitar. Ela acontece ali. Uma opção é o sofrimento. Se você continua levando essa dor ou você aprende e vai pra cima e segue em frente. E muito provavelmente o aprendizado ali vai te levar num novo patamar, um pouquinho mais pra frente.